Companheiro aqui, Humberto Tavares. Gil, minha namorada mora noutra cidade bem distante. A gente se vê de dois em dois meses e olhe lá. Queria um conselho seu para saber se eu continuo ou não com ela. Um beijo e um abraço por trás para você. Ô companheiro, o Mengão melhor está aqui, polêmica é a alma do algoritmo, Gil. É isso mesmo. Mas é o seguinte, Humberto Tavares, você vai terminar com ela por quê? Uma companheira mora longe de você, não te perturba, você não sabe o que ela está fazendo, provavelmente te corneando, e ela também não sabe o que você está fazendo, tentando corneá-la, mas não consegue pela tua incompetência, porque você deve ser bem feinho. Então as mulheres não vão querer você, salvo se você tiver muita grana. Como eu acho que você não tem, porque se você tivesse, você não ia estar aqui me assistindo uma hora dessa, você estaria dizendo assim, eu até estaria, mas você estaria dizendo assim, Gil, diretamente de Hong Kong, Gil, diretamente de uma praia paradisíaca no Caribe. Você estaria escrevendo isso aqui. Como você está aqui no Brasil, companheiro, é o seguinte, você não deve ter dinheiro. No final de ano, você não ia passar o Réveillon aqui. Concorda comigo? Estou deduzindo bem. Então é aquele tal negócio. Sua namorada está longe de você. Você a vê uma vez por mês. É óbvio que ela está te corneando. Claro que ela está te corneando. E você tentando cornear, ela não consegue. Mas só que quando ela vem aqui, ou quando você vai lá, apesar da vergonha que você passa, porque por cada bar que você passa, por cada padaria que você passa, Humberto Tavares, todo mundo sabe que você é corno, porque a companheira é faceira. Ela certamente está longe de você e está te corneando direto lá. É isso que está acontecendo. Então você passa uma vergonha danada, mas você vai lá e larga aquele aço. Você dá ali aquela aliviada. Porque você fica dois meses sem ver a mulher saindo no 5 contra 1, porque você é feio pra cacete e não consegue comer ninguém. Entendeu? Então, quando você vai lá, a única mulher que você consegue comer é a tua namorada, que está sendo comida por uma cacetada de homem. Então, meu amigo, pra que você vai terminar com ela? Se você terminar com ela, você vai ficar sem comer ninguém, porque você não consegue comer ninguém. Então, fica com ela, porque pelo menos, eu diria pra você, uma vez a cada dois meses você larga o cerol. Então, se você terminar com essa mulher, você não vai pegar ninguém. Entendeu? O Marcos Barrinha. E o sabor da água sanitária a cada dois meses. Mas aí tem como fazer isso, ô Marcos. Você pode botar a mulher assim, presa na parede, vir com aquela mangueira, aquele lava-jato, sabe? Lava-carro. Jogar ali, pegar o eucalipto. Pedir a ela pra fazer gargarejo de eucalipto. É, pode botar ali quatro baldes de listerine. Abre a boca aí, mulher. É verdade. Pega também aquela bucha pra limpar o caco no dente assim, ó, e sai. Porque se você fizer uma boa lavada, tá novo. Entendeu? Agora, pô, se o companheiro, vocês concordam comigo? Se o companheiro terminar com a mulher dele, meu Deus do céu, cara, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada. Pô, ele não vai comer ninguém. O cara só tá ali no cinco contra um. Não tem outro jeito, entendeu? Então, meu amigo, é aquilo que eu digo pra você. Melhor ficar com essa mulher, mesmo que ela esteja sendo indubitavelmente deflorada, né? Ao longo desses dois meses. E também o companheiro, é vítima das pilhérias das gozações dos homens da cidade dela. Olha lá, o corno chegou. Lá vai ele com a cabeça enfeitada. Já ouviu essa música, Humberto Tavares? Todo mundo cantando pra você, você não sabe porquê, né? Todo lugar que você passa por ali, não é? Nessa cidade da companheira, tem alguém gritando ali pra você essa música. Todo mundo cantando. O cara para de cantar, o cantor para de cantar o que ele tá cantando, você entra no bar. Lá vai ele com a cabeça enfeitada. Todo mundo cantando pra você. É pra você. É pra você. Pô, meu amigo, eu, sinceramente, eu, se fosse você, terminaria nada. Ficaria com ela. Vale a pena. Vai ficar sem comer ninguém em dois meses, o ré da vida. Em dois meses, tá largando o aço ali. Grande abraço pra você, companheiro Humberto Tavares. Espero que meu conselho tenha sido de muita serventia pra você. Companheiro Estevão Rocha. Te entendo, companheiro, vive um romance com uma mina de outro estado. Hoje ela veio com a conversa em ser minha namorada. Ô, companheiro Estevão, deixa eu te falar uma coisa? Sinceramente. Pô, é a mesma coisa do companheiro Humberto, cara. Ah, deixa ela falar que é tua namorada. Só não vai lá. Só não vai lá. Deixa ela vir aqui. Se você for lá, vai passar aquela vergonha. E é verdade, hein? Tô te falando, se ele passa, vergonha mesmo. Você vai acreditar que a mulher tá há dois meses lá sem ninguém. Pelo amor de Deus, né? É... É... Tchau, tchau. E, tchau.